Olá, 76% dos trabalhadores em todo o mundo dizem não estar prontos para o futuro do trabalho. Os dados são da pesquisa de índices gobrais de habilidades digitais publicada pela Salesforce. Mas qual o futuro do trabalho? É o que vamos saber na conversa com Daniel Roy, Rede de Marketing para a América Latina da Salesforce. Daniel, a gente poderia começar essa conversa exatamente por aí. Qual o futuro do trabalho? O que é que o trabalhador precisa ter de habilidade para se ajustar ao mercado de trabalho que está vindo? Oi Maurício, tudo bem? Prazer estar aqui com você para essa conversa. Para um tema que me instiga, que motiva e que interessa muitos, né? Especialmente no contexto aí que a gente vive, com várias pessoas querendo buscar novas habilidades, buscar novas colocações de trabalho, querendo desenvolver suas vidas e suas carreiras. No nosso ponto de vista, que é embasado aí pela pesquisa que você comentou, as pessoas cada vez mais querem habilidades digitais. Então, essa questão toda aí de computação, de tecnologia, de redes sociais, mudou a forma como a gente vive e, portanto, mudou a forma como a gente trabalha. E mudou também as habilidades, as capacidades que a força de trabalho precisa ter. Então, o nosso objetivo foi mensurar isso. Quanto que nós, população global, e também aqui no Brasil, evidentemente, nos sentimos prontos e capacitados para preencher essas vagas de trabalho que estão surgindo aí. Agora, é um fato interessante porque a pesquisa também, ela revela que as pessoas estão dispostas a aprender, né? Sobretudo no Brasil, curiosamente no Brasil, esse índice é ainda maior, né? Quer dizer, esse fator que hoje a gente se chama de resiliência, por que ela está mais afeita ao trabalhador brasileiro? Esse é um grande ponto que também nos chamou a atenção e acho que mostra um pouco aí um certo otimismo do brasileiro com relação às nossas próprias capacidades. Por que que eu digo isso? Hoje em dia, no Brasil, nós temos um déficit anual de profissionais em tecnologia, de profissionais para o mercado digital. Esse déficit é de cerca de 100 mil profissionais por ano. Então, nós formamos por ano no nosso país, cerca de 53 mil profissionais com habilidades em ciência da computação, em engenharia, em matemática. Então, formamos formalmente, né? Saindo aí de curso universitário, 53 mil profissionais. Estimamos no mercado de tecnologia que a demanda seja entre 150 e 160 mil profissionais ano. Por quê? Porque tecnologia vem ditando o ritmo das nossas vidas, das nossas empresas. Então, demanda-se muito esse tipo de profissional com habilidades digitais. Então, gera-se todo ano no nosso país um déficit, uma lacuna de 100 mil profissionais com essa capacidade. O que a gente quer como indústria, como país, como setor de tecnologia? A gente quer atrair as pessoas para esse segmento. A gente quer mostrar, olha, existem aí várias formas ou possibilidades para você conduzir a sua carreira, a sua vida, mas tem uma grande oportunidade nesse mercado de tecnologia. Por quê? Porque hoje em dia faltam profissionais qualificados nesse mercado. Então, nós lemos esse resultado da pesquisa, primeiro, de forma muito positiva, de forma otimista, entendendo o brasileiro como otimista em relação às suas capacidades, mas também nos deu um certo senso de paradoxo, de, bem, por que então que, já que sentem-se capacitados e com as habilidades, por que que não estamos preenchendo essas vagas aí em tecnologia? E aí, o que nos dá um pensamento de que talvez falte um pouco mais de formação extra-acadêmica, ou seja, não necessariamente eu formar profissionais oriundos da universidade, da academia, mas que as pessoas possam ter acesso a outro tipo de formação de forma online, de forma mais massiva, para trazer mais gente para esse mercado. Mas algo curioso também é que a pesquisa, ela revela que a geração Z, chamada geração Z, é que está mais afeita e aberta a esse tipo. E é exatamente a geração que vai ocupar o mercado de trabalho futuro. Mas, curiosamente, também a geração que nasceu aí a partir de 1945, que se formou ali entre 1945 e 1965, mais ou menos, essa geração também está disposta a aprender. Há um índice fabuloso dessas pessoas que estão... Quer dizer, o que é que inquieta essas gerações, sobretudo a mais, digamos assim, idosa, a lidar com essas novas tecnologias? Esse ponto é maravilhoso, porque realmente quando a gente fala de tecnologia, de habilidades digitais, a gente sempre pensa na geração que vem aí. Eu comento, eu tenho duas filhas, elas passam o dia inteiro em seus tablets, elas falam de tecnologia o tempo todo, porque é o mundo que elas conhecem. E aí vem novas gerações aí, falando de metaverso, e onde será que essas pessoas vão viver? Vão viver no universo físico, vão viver com seus avatares no universo virtuais? Então, realmente, a gente tem um primeiro impulso de pensar nas gerações mais novas. Mas eu adoro esse ponto que você trouxe, porque é um ponto que a gente debate muito, e a gente tem grandes casos de sucesso de profissionais que mudaram de carreira com mais de 65 anos de idade. Por quê? Se você olhar bem, essa é uma fatia da população que usa intensamente tecnologia. Todo mundo, hoje em dia, está em alguma rede social. Rede social, saber lidar com rede social é uma habilidade digital. Por isso até que o Brasil foi tão bem, porque nosso país é o terceiro maior usuário no mundo de redes sociais. E toda empresa precisa hoje de um profissional para administrar suas redes sociais. Seja para impulsionar campanhas de marketing, seja para dar atendimento ao cliente, seja para comunicar sobre prêmios ou conquistas da empresa. Então, sem dúvida, você traz um ponto maravilhoso, que é pensar, olha, eu não preciso estar limitado a quem sai das universidades. Que é a questão do déficit que a gente conversava. Ali eu vou estar limitado pelas 53 mil pessoas por ano. Claro que a gente pode e deve lutar para que abram-se mais cursos de engenharia, de ciência da computação. Mas a gente sabe que isso é o que demora, que leva tempo. Então, realmente, o caminho parece ser você trazer profissionais que possam fazer capacitações de curto prazo, de forma online, porque isso já vai dar uma medida ali da habilidade digital, a minha capacidade de me formar estudando remotamente, estudando através da internet. E com isso, eu ingressar nesse outro mercado de trabalho. A gente tem um profissional que é um fã nosso aqui, que é o Álvaro, e ele mudou de carreira aos 67 anos de idade. E ele tem um testemunho muito bacana. Ele falou, olha, eu já estava aposentado. Só que eu estava aposentado, mas eu queria mais, eu queria aprender. Ele estudou sozinho, ele criou uma disciplina ali, e depois de um mês, ele era um profissional habilitado, e ele, hoje em dia, tem uma consultoria dele. É uma pessoa que, financeiramente, está indo muito bem, porque ele se viabilizou sozinho. Claro que, quando a gente pensa em desafios do nosso país, você vai precisar ter um acesso à internet, você vai precisar ter um dispositivo, seja um celular, um notebook, ou um computador para acessar a internet. Então, existe, sim, ali, talvez alguma barreira de inclusão digital. Mas não é muito grande. Hoje em dia, a penetração de telefone a celular, por exemplo, no nosso país, ela é gigantesca. Então, a gente vê com bons olhos aí o que pode acontecer para essa outra geração que você bem comentou aí, Luiz. É, o avanço tecnológico é interessante. Já até aposentou o nosso famoso telefone fixo, que a gente chegava a declarar no imposto de renda. Sim, era um grande ativo, né? Era um patrimônio, né? Agora, curiosamente, o país, ele, de certa forma, está respondendo a essa ansiedade do ponto de vista tecnológico, porque a telefonia, ela realmente ganhou um... Foi feita uma revolução na telefonia nesses últimos 20, 30 anos. Mas a questão da internet ainda é muito precária em determinados pontos, em determinadas localidades, né? Como resolver isso? O país está respondendo a essa ansiedade do mercado ou está andando de maneira lenta ainda? É, é um ponto incrível que você fala. Eu lembro que o telefone da minha casa era 5216000, e toda semana ligava alguém fazendo uma oferta para comprar aquela linha, porque era uma linha comercialmente muito interessante ali, né? Mas eu acho que você bem descreveu uma revolução que começou em 1997, 98, se não me engano, com a privatização das telecomunicações, que eu, no nosso ponto de vista, a privatização das telecomunicações foi também uma grande revolução social, porque ela permitiu a inclusão de toda uma camada da população que hoje em dia é autossuficiente, que vende seus serviços pelo WhatsApp, que se conecta com seus clientes. Então, quantos e quantos milhões de prestadores de serviços não usam hoje em dia de telefonia para poder comercializar e atender os seus clientes? Mas, sem dúvida, é necessário que a gente faça mais. Eu acho que todos os atores dessa indústria precisam fazer mais. Nós, indústria de tecnologia, fornecedores de tecnologia, temos que dar mais acesso ao conhecimento. Cada vez que a indústria de tecnologia lança uma inovação, é algo maravilhoso, a nossa sociedade está avançando, mas a gente ajuda a criar lacunas de capacitação, porque quando eu faço uma inovação, eu trouxe algo novo que as pessoas, os profissionais, não vão estar preparados para trabalhar. Então, a indústria de tecnologia, nós temos uma responsabilidade enorme de, cada vez que lança-se uma inovação, de eu compartilhar esse conhecimento de forma gratuita, aberta, e online. Na Salesforce, a gente tem feito esse esforço, ainda é preciso ser mais, porque só metade, por exemplo, desse conhecimento está disponível em língua portuguesa hoje. Então, no nosso caso, de tudo que a gente produz conhecimento gratuito para que as pessoas possam se capacitar, 100% em inglês, 50% em português, temos nós aqui que trabalhar de forma mais forte para disponibilizar tudo em português. E, claro, o setor público com políticas públicas de inclusão digital. Você bem comentou, 4G, vem aí o 5G, como é que eu garanto acesso à internet? Hoje em dia, eu não tenho dificuldade nenhuma de afirmar que acesso à internet é um bem básico, como você ter acesso a saneamento, a água, porque está ligado à sua empregabilidade, está ligado à sua capacidade de socializar, de se comunicar, de se viabilizar como profissional. Então, acho que todos os atores aí têm que trabalhar um pouco mais. Há um aspecto também que a pesquisa revelou, que é muito, eu não digo preocupante, mas é muito interessante, é um ponto a ser trabalhado. Há uma parcela grande da população que, de certa forma, não está disposta a aprender essas novas tecnologias, a lidar com essas novas tecnologias. O que é que impede essas pessoas? É um certo receio do conhecimento? É tão interessante isso. Acho que tem alguns aspectos aí que a gente percebe quando a gente faz alguns grupos qualitativos para entender e detalhar esses resultados. Um deles é o poder do hábito. Então, quando eu não tenho um hábito formado, e aí o ser humano, quem aqui que já tentou parar de fumar ou começar uma dieta ou fez uma promessa de ano novo, a gente sabe que, no fundo, puxa, é tão difícil eu cultivar um novo hábito ou mudar um comportamento ou quando eu prometo que eu vou dormir mais cedo. Então, por um lado, a gente percebe isso. Pessoas que a tecnologia não fez parte do dia a dia e aí não querem ter uma mudança de costume, de hábito. Eu fico preso em uma certa rotina. Isso é um ponto. Um segundo é, eu dei o exemplo desse meu amigo Álvaro, que aos 67 anos mudou. Ele é uma pessoa disciplinada. Ele é uma pessoa automotivada. Então, a gente também trabalhando com algumas organizações do mercado, percebe que, às vezes, deixar a pessoa por sua própria conta é complicado, porque você precisa de uma autodisciplina muito grande. Porque é um conhecimento que está disponível, mas você vai fazer no seu tempo, você vai fazer na sua disponibilidade. Então, você precisa se automotivar a buscar aquilo. E também nem sempre é fácil. E um terceiro ponto, você falou do receio do conhecimento, tem um receio também hoje em dia, com segurança digital. Lamentavelmente, a gente sabe que o crime vai para onde as pessoas estão. Como as pessoas hoje estão no digital, o crime também está migrando para o digital. Então, golpes de WhatsApp, golpes por e-mail, golpes em redes sociais. Então, existe também receio de pessoas que falam, não, eu prefiro não estar nesse meio, porque eu não conheço, e eu vou ser vítima de algum golpe digital, de algum sequestro digital. Então, também tem esse terceiro ponto de medo ali, de crimes cibernéticos. E há também um outro aspecto muito curioso, que foi demonstrado pela pesquisa, que é a lacuna entre a necessidade do mercado e a capacidade do trabalhador hoje. Quer dizer, o trabalhador, ele, de certa forma, ainda está um pouco abaixo das necessidades do mercado. Como resolver essa equação em que isso está pesando no mercado brasileiro hoje? O mercado mundial como um todo também? Sim, sim, esse é um grande ponto e é um dos gargalos de crescimento e de produtividade de tecnologia no nosso país, sem dúvida nenhuma. É o que a gente comentava ali no começo da conversa do déficit anual de 100 mil profissionais. Então, qual que é o desafio? São 100 mil profissionais por ano de déficit e esse déficit é cumulativo. Então, se a gente fizer uma posição, estamos em 2022, até 2030, eu vou ter quase um milhão de profissionais em déficit nesse segmento. Por que isso é um desafio para o nosso país? Porque hoje em dia, sem tecnologia, sem produtividade, a gente não vai crescer, a gente não vai chegar onde a gente precisa chegar. As grandes economias do mundo, elas estão avançando por esse caminho. transformação digital, inteligência artificial, é onde os empregos novos vão sendo criados, até por isso que existe o déficit. Então, a gente precisa urgentemente, por um lado, ampliar a oferta de cursos universitários, por outro lado, atrair mais profissionais, então, mostrar para o mercado que existe um mundo de tecnologia, que é uma carreira interessante, seja de programador, de desenvolvedor, de administrador de website, de criação de aplicativos, enfim, tem N campos, né? Redes sociais, como a gente já conversou aqui. Esse é um segundo ponto. E um terceiro, é o que a gente conversou um pouco sobre o papel dos fornecedores de tecnologia. Então, nós, indústrias de tecnologia, temos que ter um papel mais ativo, mais protagonista, de levar conhecimento em escala, de forma massiva, em português, para a nossa população. A pesquisa, ela também entrou num ponto que é bem interessante, pelo menos na análise que foi feita dessa pesquisa, porque ela foi feita a partir da autodeclaração. As pessoas se declaravam aptas ou não a lidar com a tecnologia, aptas ou não, dispostas ou não, a se envolver com o mundo tecnológico, digamos assim. Até que ponto isso pode prejudicar ou ajudar a análise da pesquisa? É, ponto muito bacana e que na nossa visão trouxe aí um certo otimismo exagerado dos brasileiros. Por quê? Porque como nós temos um país onde realmente existe uma penetração muito grande da mobilidade, da telefonia móvel, temos um país com enorme quantidade de usuários de redes sociais e aplicativos de mensageria, isso influenciou bastante o resultado. Claro que você dominar uma rede social, dominar um aplicativo de mensagem, é sim uma habilidade digital e é uma habilidade requerida pelas empresas. empresas, mas vai além disso, não está só aí. Então, sem dúvida, criou um viés para cima aí nas respostas dos brasileiros. A gente só está atrás da Índia, e a Índia, apesar de seus enormes desafios, ela é um país digitalmente bem mais avançado do que o Brasil, inclusive é o país onde estão os grandes polos de desenvolvimento tecnológico do mundo. A Índia é uma espécie de parque tecnológico que serve aí em terceirização, em outsourcing para o mundo inteiro. É um modelo até que a gente poderia usar muito no Brasil, em hubs como Campinas, como São Paulo, como Florianópolis, como Recife, Porto Alegre. Nós temos alguns centros aqui no Brasil bem interessantes de exportação de serviços de tecnologia, mas que não se comparam ao porte que a Índia está hoje. Então, realmente, na pesquisa, nós só ficamos atrás da Índia, e aí, o nosso ponto de vista é que teve aí um viés dos respondentes brasileiros de como dominam telefonia celular, redes sociais e aplicativos de mensagem, de se julgarem já bem capacitados digitalmente. Mas faltam aí conhecimentos adicionais, faltam conhecimentos de desenvolvimento, de linguagens de programação, de arquitetura tecnológica e outros aí. Então, temos que sim olhar esses resultados com essa dimensão qualitativa. Há também um fator que me chamou muito a atenção na pesquisa, é que a habilidade cotidiana com essas novas tecnologias não refletem no uso, em seu uso, durante o processo de trabalho. Quer dizer, no cotidiano, ele é muito hábil nessas redes sociais, nesses desenvolvimentos tecnológicos, mas ele não leva isso para o trabalho. Por quê? É, exato, exatamente o ponto que a gente conversava aqui. Ou seja, o fato de eu passar muito tempo do meu dia numa rede social não significa que eu vou ser um bom administrador da rede social da empresa. Por quê? Porque habilidades, por exemplo, dois exemplos concretos aqui de clientes nossos que têm várias estratégias aí de gestão de redes sociais, mas vou falar essa porque é uma que é muito presente no dia a dia do brasileiro. Quando você vai administrar a rede social de uma empresa, você precisa ter habilidades de redação publicitária, então você tem que ter uma boa habilidade de comunicação, de linguagem escrita, mas linguagem escrita num contexto de redação publicitária, que é enxuta, como que eu escrevo de forma enxuta, porque hoje em dia nossa atenção é muito disputada, e várias redes sociais têm inclusive limitações ali de caracteres, então eu tento escrever de forma boa, concisa e enxuta. Não necessariamente é o que eu estou exercendo no dia a dia quando eu estou me comunicando com meus amigos, com meus familiares numa rede social. Então, o fato de eu ser um bom usuário de tecnologia, vamos dizer assim, é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para eu preencher as vagas de trabalho que existem hoje em dia disponíveis. Agora, a pesquisa, de certa forma, ela mostrou um quadro otimista, porque as pessoas estão interessadas em aprender, estão interessadas em crescer, e as empresas estão com espaço para a absorção dessa nova categoria de trabalhador, digamos assim. Há esse otimismo mesmo, ou é uma leitura errada da pesquisa, digamos assim? Sim, é um grande otimismo. Acho que o mero fato da gente estar debatendo aqui hoje exatamente isso, habilidades digitais, futuro do trabalho, já é um ótimo sinal, não eram temas que a gente conversava alguns anos atrás. Então, o fato desse debate estar em pauta, de ser um debate relevante para o nosso país, já é um grande avanço. Mas sim, sim, Maurício, o cenário é muito otimista. Por quê? Porque existe o interesse da indústria, o que a gente precisa hoje em dia? A gente precisa fazer da MET. Então, a indústria está interessada, a indústria tem vagas de trabalho, o ecossistema de tecnologia, que é o conjunto de atores de indústria, empresas, fornecedores de serviços de tecnologia. Criam-se vagas e vagas, mais uma vez, a informação do déficit de profissionais de tecnologia que temos no nosso país. E, felizmente, essa massa de profissionais que está aí começa a ficar interessada. O que a gente precisa? Dar mais acesso a essas plataformas de formação que os fornecedores disponibilizam, são plataformas online, gratuitas, abertas. Então, aumentar o conhecimento disso, aumentar a oferta desse conhecimento em língua portuguesa. E, por outro lado, políticas públicas de aumentar a oferta de cursos universitários, aumentar a atratividade, aumentar a inclusão disso. São cursos, hoje em dia, muito orientados para homens, por exemplo. Então, tem uma oportunidade que a gente perde ali, uns 52% da população brasileira é de mulheres, ou até, como você muito bem comentou, pessoas já na melhor idade que podem, talvez, migrar ou ter uma nova oportunidade de carreira. O segredo, então, é a inclusão digital. Aumentar o universo da inclusão digital. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Até porque é o ponto de partida. É ali que eu vou me capacitar, é ali que eu vou conhecer, tomar conhecimento e poder mudar de carreira. Maravilha. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma conversa muito instrutiva, muito instigante até. Muito obrigado. Obrigado a você, Maurício. Um abraço a todos. Se você quiser rever esta ou outra entrevista do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br.tv ou a página da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania. e aí E aí Legenda Adriana Zanotto